Muito bem, nós estamos aqui hoje para conversar com um fotógrafo profissional Ele tem 16 anos e já é um excelente profissional atuando na Serra Gaúcha Inclusive para você que está assistindo pode marcar gestantes No dia 30 de dezembro nós faremos sorteio E essa pessoa que será sorteada terá 50 fotos que serão disponibilizadas Diogo Capelo Ribeiro Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve já Aqui na região da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Garibaldi Mas gostaria que tu falasse primeiramente desse sorteio que nós vamos fazer Então, esse sorteio a gente vai estar disponibilizando 50 fotos digitais Em formato digital aqui na página E a gente vai disponibilizar para essa mulher gestante que for sorteada Então, ela vai ter direito a essas 50 fotos digitais Sem custo nenhum Então, ela vai ter aí essas 50 fotos que a gente vai estar fazendo esse ensaio de gestante Lembrando que esse ensaio também não é só para a mulher gestante Então, o marido pode participar também Vai ser algo bem interessante Bom, só você marcar três pessoas E a pessoa gestante estará ganhando Eu posso participar, por exemplo Daqui a pouco dá para alguma gestante que eu conheça Exatamente Os maridos, amigos também podem estar marcando As esposas Por mais que a gente vá sortear somente para as gestantes Mas os maridos também podem estar marcando as suas esposas Suas amigas Mas quem, né, conhecer aí alguma gestante pode estar marcando aí Que então será sorteado Bom, sorteio então no dia 30 de dezembro Terá todo mês de janeiro disponível aí Para bater essas 50 fotos, né? Exatamente Então, o sorteio vai ser no dia 30 de dezembro, né? No domingo, dia 30 de dezembro Para essa promoção então aí de final de ano E durante o mês de janeiro Então, a gente vai estar marcando essa data Para estar realizando esse ensaio Bom, agora falando do seu profissionalismo Os trabalhos que o senhor desenvolve Festas de aniversário Ensaios, né? O que mais? Quais são as especialidades do Diogo Capelo Ribeiro? Então, a gente trabalha bastante com esses ensaios externos, né? Trabalha com formaturas, aniversários Realmente como tu tem falado E uma das coisas muito interessantes Que eu costumo trabalhar É que a gente trabalha tanto com fotos digitais Tanto com fotos impressas E fotolivros, quadros Que também a gente acaba entregando Em alguns dos trabalhos Que eu tenho feito aqui em Bento Gonçalves Bom, inclusive Livros, né? Pode bater, por exemplo, 50 fotos E fazer um livro com essas fotos Para dar de presente para alguém Também tem essa possibilidade? Exatamente Além desses livros Porque, na verdade, acaba sendo mais duradouro, né? Os livros duram mais do que uma foto impressa Que não seja impressa em lugar nenhum Então, esses livros duram mais Então, por essa durabilidade A gente opta por estar entregando esses livros Além disso, também a gente trabalha com bastante caixas decorativas Que tenham fotos das pessoas Porta-retratos Então, várias opções para quem quer estar presenteando alguém Temos, então, todas essas opções Bom, Diogo, a gente percebe o seu trabalho já desenvolvido aqui na região, né? Fotos de aniversários, por exemplo, né? Você vai na festa Pode ser festa infantil Festa de adolescente Festa de adulto E você também Também tem a disponibilidade de entregar CD Também tem a disponibilidade de imprimir essas fotos Montar todo um book, né? Sim, exatamente Como o cliente quiser, né? A gente vai acabando optando pela melhor opção que o chá Então, a gente vai montando Normalmente, além de fotos impressas Sempre é entregue um DVD com essas fotos E a pessoa acaba tendo uma garantia de dois anos aí Que eu preciso guardar essas fotos Então, durante dois anos Se a pessoa perder as fotos Perder o DVD Eu ainda vou ter Para ter uma garantia, né? Para o cliente ter uma garantia de qualidade e um conforto, né? Então, tu tem todas essas fotos arquivadas Se porventura o cliente perder o CD Pode entrar novamente em contato contigo E ter essas fotos novamente impressas Claro que depois tem um custo para imprimir Mas tu tem essas fotos disponibilizadas para a pessoa Essas fotos, então, como eu disse Elas ficam disponíveis para mim e comigo durante dois anos Para que caso aconteça, né? Porventura venha acontecer algo do tipo Essa pessoa tem uma garantia de que não vai perder totalmente essas fotos Bom, e mais interessante de tudo, Diogo Não sei se tu quer destacar um pouco mais do teu trabalho Mas a gente... Tua história de vida, né? Quando tu nasceu, tu teve paralisia cerebral, motora, né? E devido a isso Mesmo assim, tem a capacidade de bater fotos profissionais E quem comprova certamente garante a qualidade Exatamente Eu acabo tendo uma capacidade criativa muito grande, né? A gente entende que... É uma história de superação, né? É uma história realmente que pode ser contada E eu entendo que tu dá um propósito, né? Um propósito para todas as coisas Então, eu hoje entendo que não me atrapalha e não me afeta em nada E realmente estamos aí, né? Trabalhando já há algum tempo, durante todo esse ano, né? Já foram feitos trabalhos bem interessantes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau